Olá, trabalho intitulado Análise de Riscos Ergonômicos presentes no cargo do Vistoriador de Imóveis, estudo de caso, foi por mim orientado Isabelle Rocharão, aluna autora desse trabalho Sofia e Stephanie e Pamela Janaína, juntamente com as professoras também examinadoras Ellen Pereira dos Santos Soares e Carla Kellen de Lima, todas nós do Centro Universitário Araguaia, em Goiânia, Goiás. É sabido que a Covid-19, a pandemia da Covid-19, trouxe um aquecimento considerável do mercado imobiliário. Lançamentos de imóveis do trimestre correspondente aos meses de março, abril e maio do ano de 2021 tiveram uma alta de 72% quando comparado com o mesmo período do ano de 2020. A citada demanda requer atenção no que se refere, então, à saúde ocupacional dos profissionais envolvidos na vistoria desses imóveis. O profissional exerce atividade em diferentes ambientes, seja ele urbano e rural, já que existem imóveis tanto na cidade quanto no campo. E estes profissionais estão expostos a inúmeros riscos ergonômicos, contemplados pela ergonomia física, cognitiva e organizacional. Ele se desloca até o imóvel para coletar os dados e elabora o laudo de avaliação em home office. Este presente estudo tem, então, o propósito de apresentar um levantamento dos riscos ergonômicos presentes na atividade do vistoriador. A ANAIS foi feita em duas vistorias realizadas em dias e locais diferentes. A profissional possui uma formação em engenharia civil e executa essas vistorias há mais de um ano, possuindo uma média de três historias diárias. O local de atuação do trabalho do vistoriador ocorre em duas etapas. Na vistoria, essa etapa é realizada em loco, no próprio imóvel, e na elaboração do laudo, essa etapa é realizada no home office da profissional. Nessa primeira etapa, o profissional registra imagens do imóvel, as patologias, incluindo fissuras, rachaduras, a dimensão dos espaços, a metragem, a identificação de alguns acréscimos, dentre outros. E na segunda etapa, o profissional expõe textualmente tudo o que foi observado, tudo o que foi registrado durante a vistoria. Os materiais usados para a execução da vistoria foram o veículo pessoal da profissional, para se locomover até o imóvel, o aparelho celular, fazendo uso do GPS também, a câmera fotográfica, o pacote de dados, a trena laser, os próprios EPIs que a profissional utiliza e os documentos impressos. Por meio da ergonomia física, foi possível identificar algumas variáveis, como postura inadequada e mantida por tempo prolongado, a repetição de movimentos, a compressão mecânica em alguns segmentos corpóreos e o layout inadequado de alguns ambientes. Por meio da ergonomia cognitiva, foi perceptível a exigência de um alto nível de concentração e muita atenção no desempenho das tarefas. E por meio da ergonomia organizacional, observou-se a remuneração por produção, as pausas irregulares e os ritmos acelerados. Esse trabalho de vistoriador de imóveis é bem concorrido, em função da alta oferta de profissionais, o que gera pequenos ganhos na área em função dessa alta concorrência. Surge, então, uma competição silenciosa e invisível entre os próprios profissionais, que evidencia sentimentos negativos, como um desapreço, um estresse, preocupação com a baixa demanda, uma frustração por não sentir seu trabalho reconhecido e valorizado. Todos esses aspectos influenciam no desempenho produtivo do profissional. Dividindo a tarefa do vistoriador de imóveis em etapas, nós temos a atividade 1, que constitui no trajeto até o imóvel. Foi possível observar durante o percurso algumas falhas na regulagem de assento do veículo, algumas falhas na regulagem da distância até o volante, falhas na inclinação do encosto e na posição do encosto da carreira. Na atividade 2, que contempla o levantamento fotográfico, a atividade do avaliador segue um fluxo. Ele chega no condomínio, se identifica na recepção, faz o cadastro, solicita autorização para executar a atividade e é guiado pelo acompanhante, que é designado pelo próprio cliente. Toda essa formalidade realizada tem-se o levantamento fotográfico, que é caracterizado por uma sequência de imagens capturadas no ato da vistoria. Essa etapa exige muita atenção e disciplina do profissional para que não falte nenhuma informação ou imagem na elaboração do laudo. Caso falte alguma informação, o avaliador precisará retornar ao local do imóvel, o que gerará ônus, visto que o valor recebido pelo desenvolvimento do trabalho não sofre alterações após o acordo ter sido firmado. Em função desse nível de concentração exigida, durante o levantamento fotográfico, pode ocorrer uma série de repetição de movimentos consecutivos. Além disso, também ocorre a flexão do ombro direito, acompanhada de extensão da coluna cervical mantida por tempo prolongado, até o aparelho celular atingir a altura necessária para captar o máximo possível do ambiente. Essa repetição se dá ao fotografar a fachada do condomínio, as vias de acesso, as fachadas de imóveis vizinhos, dentre eles. Ao olhar para a tela do celular, é necessário, como foi falado, manter a cabeça em uma postura próxima do neutro sem sobrecarregar a coluna cervical. Por este motivo, os ombros são elevados, posicionando o aparelho em um ângulo próximo à altura dos ombros. Na atividade 3, nós temos a medição do imóvel. Ao conferir as medidas do imóvel, a profissional adota a postura de cócoras, usando os pés como uma plataforma, e um dos membros periódicos está apoiado no joelho esquerdo e o outro na coxa direita, para posicionar da melhor maneira o laser. E na atividade 4, nós temos a elaboração do laudo em home office. Durante essa atividade, a postura sentada é adotada, porém numa cadeira doméstica, sem regulagem de altura do assento, sem regulagem de inclinação do encosto. As atividades domiciliares se misturam com a atividade profissional, e além disso, a postura adotada não é a melhor possível, em função de que o imobiliário não é o adequado. Bom, foi possível concluir, então, que os riscos ergonômicos, tanto da ergonomia física, cognitiva e organizacional, estão presentes no cargo de vistoriador de imóveis. A engenheira analisada foi acompanhada durante toda a sua jornada de trabalho, em todas as atividades que ela executa. Ficaram evidentes os riscos ergonômicos em todas as atividades, e dentre as melhorias, estão desde manter uma rotina saudável, que envolve a adaptação do local de trabalho, até a correção postural, além de pausas regulares, alongamentos, bem como também bons hábitos alimentares. Essas foram as referências utilizadas no estudo, e desde já, muito obrigada.